A Confederação Nacional da Indústria anunciou uma elevação das projeções de crescimento do Produto Interno Bruto para o ano de 2022. Segundo a CNI, a revisão é reflexo do desempenho da atividade econômica no Brasil. O percentual se aproxima da previsão de alta feita em dezembro de 2021, antes da guerra na Ucrânia, e do agravamento da pandemia de covid-19 na China, que pressionaram os preços e adiaram as expectativas de normalização da produção global. O bom desempenho da atividade econômica no país, o surgimento de novas oportunidades no mercado de trabalho, além do aumento da demanda do setor de serviços, principalmente no primeiro trimestre deste ano, fez a Confederação Nacional da Indústria elevar as projeções de crescimento do PIB de 0,9% para 1,4%. Apesar disso, esse índice ainda ficou abaixo do alcançado em 2021. É um crescimento muito baixo para a economia brasileira. Basicamente, repõe o crescimento da população, ou seja, em termos per capita, o brasileiro não vai ficar mais rico. Então, não é um crescimento a ser comemorado. Parece ser muito bom porque existiam previsões muito negativas para a economia este ano. E por que não crescemos muito mais? Nós temos alguns problemas ainda de desarranjos no ambiente macroeconômico. Você vê a questão fiscal está sempre sendo debatida, existe sempre uma preocupação com a sustentabilidade ou não das contas públicas. Você tem um sistema tributário que retira capacidade de competir das empresas nacionais. Tem um sistema educacional muito deficiente, de modo que a qualidade da mão de obra é baixa. Outros fatores também levaram a CNI a revisar a projeção de crescimento do PIB, como a liberação dos saques emergenciais do FGTS, a alta de transferências diretas de renda decorrentes do PIX, o adiantamento dos 13º salários de aposentados e pensionistas e a recente retomada dos pagamentos de abono salarial. Contudo, o informe da CNI aponta para uma piora na inflação anual e para um novo aumento da taxa Selic no mês que vem. Em relação à produção industrial, a Confederação também projetou um baixo crescimento no modo geral. No caso da indústria, o crescimento deve ser de apenas 0,2%, porque a indústria ainda sente muita dificuldade, principalmente a indústria de transformação, com a questão dos insumos. Insumos caros, principalmente na atividade de produção de veículos, que também tem sido mais impactada pelo aumento de juros. Mas o setor de equipamentos médicos, por exemplo, recuperou o patamar de produção anterior à pandemia. E segundo Paulo Fracar, o superintendente da ABIMO, a associação responsável houve um crescimento tanto no mercado nacional quanto no internacional. As cirurgias eletivas, que estavam represadas durante a fase da pandemia, que embora não terminou, mas está com menor intensidade, ela está voltando a dar uma demanda para os hospitais. Só seringas não, luvas de procedimento. É outro item que foi muito demandado. Muitos países frearam os que mais demandavam as exportações. Então, isso fez com que as empresas aqui instaladas tivessem uma abertura maior para exportação. E um item que é muito importante na exportação é na área de odontologia, que são os implantes odontológicos. Isso não tem nada a ver com a pandemia.